Olá, tudo bem? Tudo bem? Quero começar cumprimentando todos os colegas do primeiro encontro de apropriação de tecnologias digitais e interseccionalidades. Vou começar me apresentando. Eu sou Sérgio Rodrigo Ferreira. Falo do Brasil, da cidade de Salvador, na Bahia. Sou doutor em comunicação e cultura contemporânea pela Universidade Federal da Bahia. Sou comunicólogo, mestre em psicologia. Sou membro do GIGA, grupo de pesquisa em gênero, tecnologias digitais e cultura. Aqui também da Universidade Federal da Bahia, em Salvador. Meu interesse de estudo principal tem sido como a tecnologia digital, especialmente as plataformas de redes sociais, funcionam como uma tecnologia de gênero. O que é isso? Como essas máquinas algorítmicas têm atravessado os sujeitos e contribuído em seus processos de subjetivação. Eu defendi minha tese recentemente e o meu objeto de análise para a tese foi o Facebook e os meus interlocutores foram homens transgêneros. Hoje, para essa apresentação, eu trago um pequeno recorte desse trabalho, esse trabalho que eu apresento hoje. É um trabalho que eu procuro entender quais são as diferenças de uso de distintas plataformas a partir de seus aspectos técnicos. O que elas fomentam enquanto produção de relacionamento para homens transgêneros. O título desse trabalho é Diferenças e Similaridades dos Usos Estratégicos de Plataformas de Redes Sociais de Homens Transgêneros. Temos nos interessado pelo processo de plataformização da vida, como vários aspectos de nossas vidas estão hoje entremeados por processos de mediatização. e mais especificamente pelas plataformas digitais e pensar quais são esses efeitos em nossas vidas e nas nossas possibilidades de ser e nos relacionarmos. De modo geral, as plataformas são dispositivos digitais de produção e intercâmbio de dados em uma lógica econômica mercadológica baseada no engajamento dos usuários e que regulam, de certo modo, a ação deles nesses espaços. Pensar que cada uma delas tem seus aspectos técnicos, tecnológicos, com algoritmos próprios, formas de possibilidade midiática próprias. E nos interessa justamente como esses formatos vão sendo apropriados, reapropriados, ressignificados, a partir das potencialidades que essas estruturas fornecem. E aí pensando juntamente com autoras como Dana Boyd, pensar que essas plataformas são modos de estar junto que têm uma possibilidade de visibilidade, de capacidade de edição, tanto edição da vida como edição da própria imagem, por exemplo, a edição do real, possuem persistência de conteúdo e possibilidades de conexão e de não conexão que vão influindo sobre os modos que nós interagimos uns com os outros e comportamentos de divulgação de si mesmo específicos. Pensar que o gerenciamento de aspectos da minha vida passam por essas estruturas tecnológicas que fazem que muitas vezes esse conteúdo possua uma certa persistência, uma possibilidade de ser replicado, pode ter uma possibilidade de circulação e visibilidade numa escala muito maior, que permite que esses dados sejam buscados com muito mais facilidade para um público que muitas vezes é invisível, é muito difícil você ter um controle pleno de quem tem acesso a esse conteúdo. Se a gente pensa, por exemplo, as possibilidades das impressões de tela e da circulação desse conteúdo para fora dessas plataformas, por exemplo, e que os contextos estão colapsados, nós, de modo geral, nos relacionamos, vamos dizer assim, no modo offline, gerenciando os distintos públicos dos distintos espaços, revelando certos aspectos das nossas vidas, de acordo com nossa relação com nossa relação com esse público, muitas vezes nesses espaços, essa diferença de público acaba sendo mais complexa, essa possibilidade de gerenciamento de aspectos da vida se torna, como diz o Dana Boyd, um pouco mais colapsados, e a relação nossa com o público e com o privado tem outra lógica de operação. E, nesse sentido, os homens transgêneros não fogem a essa tendência, inclusive a tendência de um aumento do uso dessas tecnologias. E uma série de autores vão dizer como, no Brasil, muitas dessas plataformas foram importantes para a organização de homens transgêneros entre si, para a troca de informações. Autores como Guilherme Almeida, Simone Ávila, João Nery, vão dizer como, desde o Orkut, que foi uma plataforma que foi muito famosa e usada no Brasil, ela potencializou o encontro de pessoas transgêneras, que antes não tinham tanta possibilidade de articulação de si. Essa pesquisa foi feita, especificamente, que estou apresentando aqui hoje, a partir de entrevistas semi-estruturadas com homens trans usuários do Facebook. E, como eu disse, a proposta é entender como esses aspectos sociotécnicos são usados de modos distintos por esses homens para gerenciar o seu conteúdo e as suas interações com as pessoas que estão presentes nessa rede. E aí eu começo apresentando sobre o Facebook. O Facebook... Não só o Facebook, mas as mídias de modo geral são fundamentais para esses meus interlocutores, que vão dizer que elas foram muito importantes para se verem e se reconhecerem pela primeira vez, enquanto homens transgêneros, a partir do momento que se viram representados ou quando essa questão foi debatida em certos espaços mediatizados. O Facebook, especificamente, ele é citado como um espaço importante de articulação entre pessoas transgêneras e para conhecimento sobre hormonização, sobre tecnologias sexuais de modo geral e acesso a políticas públicas. No Brasil, nós temos uma legislação recente voltada para pessoas transgêneras. Desde 2018, a partir de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, é possível que pessoas transgêneras façam a retificação do nome na documentação direto nos cartórios, sem necessidade de cirurgia. E desde 2009, o Sistema Único de Saúde, o SUS, oferece gratuitamente, nos serviços públicos, a possibilidade de ter acesso a serviços de saúde direcionados diretamente para pessoas transgêneras, inclusive processos cirúrgicos de redesignação sexual. E, nesse sentido, o Facebook é um espaço no qual é possível ter acesso e conhecer esses serviços, por meio de saber se são produzidos conjuntamente nessas espacialidades. O Facebook é tido como uma plataforma que incita uma performance mais militante, justamente por permitir textos mais longos e mais complexos. E também ele participa de um processo de rituais de transição, quando ele é usado para, por exemplo, apagar um perfil em que se vivia ainda com uma subjetividade e com uma vivência feminina, para poder ressurgir com uma subjetividade masculina. Ou mesmo no processo de alteração do nome, ainda que estruturalmente a plataforma dificulte muito esse processo. Ele também é usado para mediatizar o processo da transição, mostrando antes e depois processos de mudanças corporais, na voz. também é um espaço usado para fazer vaquinha online, para se juntar dinheiro coletivamente para financiar desde cirurgias de sexualização do corpo, até processos judiciais de mudança de nome, para fazer anúncios públicos sobre a sua condição transgênera. Mas é bastante usada para educar pessoas cisgêneras. O que é isso? Ele é uma plataforma que é usada para que pessoas trans ensine pessoas cisgêneras a lidar com pessoas cisgêneras de forma correta. Tanto explicar o que é ser uma pessoa transgênera, como dizer bons modos de se relacionar de modo respeitoso com essas pessoas. E aí, comparando com outras plataformas, nós vamos ver que plataformas como o Instagram e o Twitter são plataformas que são tidas como em que a família ou pessoas que são fora desse circuito de entendimento da transgêneridade não estão presentes. Então, são plataformas que permitem que haja mais liberdade de partilha do cotidiano e da intimidade. E é uma plataforma que não se precisa ser tão enfático nas implicações políticas. Elas são usadas de forma menos séria, mais para fins de entretenimento, na verdade. E aí, nesse contrato, a gente já vê como o Facebook é usado como uma plataforma mais séria e também uma plataforma um pouco mais conflituosa justamente por esse colapso de público, de audiências. É um lugar, esses meus interlocutores vão dizer que é um lugar em que familiares fundamentalistas estão presentes, pessoas que muitas vezes são transfóbicas. Então, é um lugar em que há esse conflito, diferente do Instagram e do Twitter, onde já há mais uma coerência de público. O YouTube, de modo geral, é usado para acompanhar e aprender sobre transição, ver o que outras pessoas trans estão falando sobre isso. E o Tumblr é visto como igualmente mais séria e complexa, porém ela é menos acessível. É visto como um lugar de formação e de contato com um público mais estrangeiro. E aí, como resultado, nós temos que o uso dessas distintas plataformas de modo diferenciado é uma estratégia de próprio gerenciamento da privacidade nesses espaços online e a partir da própria vocação e da possibilidade de gerenciamento desses públicos. e que cada uma dessas plataformas possui uma vocação para uma determinada forma de escrita, produção de imagem e presença nessas espacialidades. E a partir dessas características, essas plataformas vão ganhando modos de se estar online a partir da apropriação que distintos públicos vão fazendo delas. Essas são as referências do trabalho. que eu usei para esse recorte do trabalho especificamente. E, desde já, eu agradeço a atenção. Estou aberto para que a gente possa conversar mais sobre esses assuntos. E estou muito feliz que a gente possa estar junto nesse espaço. Muito obrigado. 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 Obrigado.